Após assaltar diversas farmácias e estabelecimentos comerciais em Picos, um homem foi preso em flagrante pela polícia aqui na cidade. O homem, só nesse mês de março que a nossa equipe teve acesso, três farmácias no centro de Picos foram alvo desse criminoso. Os detalhes que ele traz para a gente é Carmo Neto. As imagens de câmeras de segurança mostram o homem chegando ao estabelecimento comercial e estacionando a motocicleta de cor vermelha. Antes de adentrar ao local, ele levanta o capacete do rosto, mas é possível ver que o suspeito usa uma máscara cobrindo a face. Era pouco antes de oito horas da noite. A drogaria fica localizada na avenida Getúlio Vargas, no centro de Picos. O assaltante, ao entrar, já saca a arma e aponta para os colaboradores. A mulher e o homem vão na direção do caixa e entregam o dinheiro apurado no dia. A ação dura menos de um minuto. O criminoso fez mais vítimas. Essa farmácia, localizada na Praça Josino Ferreira, também foi alvo. Nesse vídeo, o flagrante do momento da fuga. Na rua Coelho Rodrigues, mais uma drogaria na mira do assaltante. Dessa vez, o crime aconteceu em plena luz do dia. Como das outras vezes, ele chega, estaciona o veículo e em questão de segundos realiza mais um assalto. Todos esses aconteceram só no mês de março. Ele chegou aqui por volta das seis horas da tarde e anunciou o assalto com a mão armada. E falou muito baixo, muito calmo, não... E pediu só o dinheiro. Ele frisou bem que queria só o dinheiro. Eu estava com o celular na minha mão e ele não quis o celular. Ele já entrou apontando a arma. Aí eu fiquei em choque, né? Não tive nenhuma reação. Aí foi aí que ele se estressou, se agoniou. Aí foi onde minha ficha caiu e eu abri o caixa e ele meteu a mão. Após os diversos assaltos semelhantes, o homem recebeu o apelido de o cara da BROS. Mas foi na última sexta-feira, em um assalto a uma pizzaria no bairro Junco, que o trabalho de prisão do suspeito iniciou. Após o assalto à pizzaria, a polícia se dirigiu até o local para investigar os fatos. Foi neste momento que os policiais souberam que o mesmo suspeito já estava realizando outro assalto em um trailer que vende comida à noite aqui na Praça Josino Ferreira. A guarnição veio imediatamente. Ao chegarem aqui, o homem tentou fugir, mas foi preso pela polícia em flagrante. Durante os crimes, o suspeito utilizava uma arma de fogo para ameaçar as vítimas. No momento da prisão, ele tentou se desfazer do objeto, mas a polícia conseguiu apreender e identificar que, na verdade, se tratava de um simulacro, ou seja, uma arma falsa. O homem possuía várias ocorrências na polícia. Ele foi levado para a central de flagrante juntamente com a motocicleta que foi apreendida. O suspeito passou por uma audiência de custódia e segue detido após a prisão preventiva ser decretada pela justiça.